Qual é o preço? Elas já estão aqui. As telespectadoras que venceram o sorteio da semana lá no Arroba TV Tambaú. Meninas, bem-vindas. Lourdes. Obrigada. Luciene. Vocês são de onde? Luciene é de Tibiri. Tibiri. Esplanada. Lourdes é do Esplanada. Ó, seguinte, vou explicar o game pra vocês, pra quem tá em casa. Vocês vão, cada uma vai escolher um produto por vez, mas as duas vão ter que acertar ou não se aproximar do preço. Quem se aproximar mais, ganha um ponto. Já aconteceu aqui de dar empate. Acho que uma vez só, que cada uma acertou cinco e aí a gente tem um produto pra desempate. Tá? Então, meninas, boa sorte. Arrasem. Quem vencer vai ganhar um super prêmio do Armazém Paraíba. Lourdes, antes de começar aqui, eu disse a elas que elas iam tirar pau e ir pra Luciene, disse que não precisava. Que ela cedia a vez dela pra Lourdes. Sou menina boa. Viu, Lourdes? Fica à vontade. Vai lá, Lourdes. Obrigada. Eu vou escolher... Vou escolher... Ah, sanduicheira. Sanduicheira. Podem ficar à vontade. Deem um chute de vocês. Lembrando que, além de sanduicheira, isso aqui é uma máquina de wafer. Grelha também. Lembrando a vocês, vocês têm que mostrar o precinho pra câmera. E aí, só paga quando a gente diz quem levou a melhor. Vamos lá. Black & Decking. Será o precinho? Eu já tô olhando o preço aqui. Menino preço bom danado, viu? Máquina de wafer do Armazém Paraíba. Lembrando que o Armazém Paraíba tem lojas na Paraíba inteira. Tem lojas no interior também. Tem no Pato Shopping e aqui no Shopping Mangabeira. E aí, meninas? R$ 69,00 para Lourdes. R$ 69,90 para Luciane. Pode deixar o precinho aí, que agora eu vou mostrar o preço aqui. Vocês vão ver, gente, como faz toda a diferença, às vezes, os R$ 0,90. Vamos lá. Oi. Fiado só aqui, meu amor. Fiado só. Mas aí, Peraíba. R$ 70,80. Quem se aproximou mais foi a Luciane, por conta de R$ 0,90. Vocês viram, hein? Pois é. Luciane, 1 a 0. 1 para Luciane, 0 para Lourdes. E agora, Luciane, manda aí o teu precinho, tua sugestão aqui de produto do Armazém Paraíba. O kit da Mundial. Kit da Mundial. Lembrando a vocês que esse kit tem três produtos. Ele vem secador de cabelo, babyliss e pranchinha. É um kit super completo, de uma marca super conceituada. Eu sou curiosa demais, eu quero olhar o preço. Vamos lá, meninas. Kit da Mundial do Armazém Paraíba. Kit de beleza do Armazém Paraíba. Três produtos pelo preço de um. A Lourdes chutou R$ 249,90. A Luciane, R$ 99,90. Vamos lá. Vamos saber quem levou a melhor com este produtinho do Armazém Paraíba. Foi tu. Opa! Mais uma vez a Luciane se aproximou mais. Mas eu entendo você, viu, Lourdes? É porque, teoricamente, na concorrência, vocês pagariam mais ou menos R$ 200 e alguma coisa por esse kit aí. Mas não, R$ 1,90 em Paraíba. Como é barato, fiado e o precinho muito baixinho, vocês só pagam R$ 114. Reais, fechadinho, não tem nem R$ 90, viu? Vai lá, Luciane. Escolhe aí o teu produto. O DVD. O DVD. Lembrando que não é só um DVD, tá, gente? Ele é karaokê, ele vem um controle que você pode jogar, tem entrada USB. Enfim, é muito bacana um produto. Três em um. Daqui a pouquinho, assim que acabar o Tambaú é show, tem o programa da Maísa, esse sucessaço aí no Brasil inteiro. Essa menina que tá estourando a audiência da concorrência, tá fazendo a concorrência inteira tremer. Literalmente deixando a concorrência no chinelo, a Maísa tá, meu Deus do céu. Bora lá. O chute da Lourdes foi R$ 119,90. O chute da Luciane foi R$ 130,00. Dessa vez eu nem olhei antes, então não faço ideia. Ui, deixa eu tentar abrir aqui. Não faço ideia, mas vocês de casa vão saber agora. Vamos lá. Oi. R$ 142,00. Mais, mais uma vez a Luciane se aproximou mais. Lourdes, fica tranquila, Lourdes. Você pode reagir, já teve gente aqui que virou de última hora e ganhou, viu, Lourdes? Então vai lá, foca no produtinho do Armazém Paraíba que você quer saber o preço agora, Lourdes. Galera do Esplanada tá toda em casa torcendo pela Lourdes, todo mundo aqui, ó, de dedinho cruzado. Dessa vez vai, escolhe um produto aí que... Ah, máquina. Máquina de costura. Máquina da Eugene. Uma máquina para pequenos reparos, ou seja, uma máquina que vale muito a pena você ter em casa. Você já pensou, se toda vez que furar uma roupa, que você precisar fazer uma barra, você tiver que levar na costureira, quanto você vai pagar? Meu amor, isso aqui é o melhor investimento que você vai fazer. Principalmente a mulherada, né, que compra roupa, adora, aperta, emagrece, tem que apertar, depois tem que folgar, enfim, né? Máquina para pequenos reparos. Vou pegar o precinho aqui. Precinho de estudante do Armazém Paraíba, sempre. Deixe-me ver. Opa! Caramba! Agora ela acertou. Você é de casa. Coloca aqui a câmera em mim, por favor. Como eu não entendo? Eu tô com zero. Você é de casa. A Lourdes chutou 169, a Luciene 299,90. Qual é o seu chute aí em casa? Me diz aí, vai. Vou dizer agora, viu? Se liga, preste atenção no babado. 299 reais. Luciene, minha filha, seguinte. Diretor, me recordei esse placar. 4 a 0. A 0, eu tô com 0, né? Lourdes, seguinte. Você tem mais essa chance. Mais duas chances, eu acho. Se ela acertar 6 produtos, aí já não tem mais como virar o jogo. Mas, se concentra. Escolhe o produto agora você, Luciene, né? Escolhe aí, Luciene. Aquele rádio ali. Oi? Aquele rádio ali. O rádio. O rádio da Mundial, minha filha. Eu já vejo esse rádio na casa da pessoa, na piscina, na laje, no quintal. Proporcionando uma festa e muita diversão. Rádio da Mundial. No Armazém Paraíba. Eu gosto de sempre lembrar vocês que os preços do Armazém Paraíba são os menores preços do mercado. Nem adianta você pesquisar. Por quê, minha filha? Nem eu sei disso. Porque toda vida que eu vou comprar alguma coisa, eu vou na concorrência e olhar e não vale. Volto pro Armazém Paraíba pra comprar. Ó. Já vi o preço. Já vi o preço. Luciene, R$ 350,00. A Lourdes, R$ 219,90. Vamos lá. Foca aqui no precinho. Foca no precinho do Armazém Paraíba. R$ 309,00. Mais uma vez, a Luciene se aproximou. Agora ou nunca, viu, Lourdes? Chegou a hora da virada. Você tem que começar a acertar agora. Porque se não acertar esse, não tem jeito. Vamos lá. Lourdes. Nós ainda temos aqui, só pra vocês saberem. A gente ainda tem esse fogão. Este fogão aqui, que tá chegando São João, minha gente. E aí a galera começa a ir pra fecha, né? Interior, você vai pra hotel às vezes. Mas aí você já tá pagando o hotel e não quer pagar a alimentação porque fica caro. Esse fogão elétrico aqui é um super investimento. Olha isso. Isso aqui você bota dentro da mala, meu amor. Eu já, né, quero um pro meu São João. Você bota dentro da mala, leva, vai-se embora, só liga na tomada, faz a tua comida. Aí não tem como mais eu passar o São João sem um fogão desse, viu? A gente tem também aqui um espremedor de laranja. Tem um som da Mundial, um multi-home. Na verdade não é só um som, ele é um home tier. Tem também a balança, que ninguém escolheu. E a gente tem uma caixa ali térmica. Ou seja, você ainda tem esses cinco produtos do Armazém Paraíba pra você decidir aí e tentar virar este jogo, viu, Luciene? Lourdes, aliás. A Luciene já tá. A Luciene tem que virar mais nada nessa vida. Olha lá, Lourdes. Qual produto, Lourdes? A balança. Balança digital. Da Mundial. Balança digital da Mundial. Essa aqui é a melhor amiga e a maior inimiga da galera. É verdade. Quando você tá bem, ela é a melhor amiga. Quando você não tá, meu amor, ela não é. Lourdes, você tem certeza, né, desse preço? Ó, a Luciene já chutou, já virou. Ainda eu tô achando. 99,90 pra Luciene. A Lourdes chutou um preçaço. O Armazém Paraíba engana, né? É, o Armazém Paraíba engana, meu amor. Na verdade não é o Armazém Paraíba que engana. É a concorrência que engana. Engana a concorrência aí. Desculpa, desculpa. É, não, engana o preço, né? Porque a gente acha que é caro e é barato. Ela botou um preço... Ela botou um preço super alto. Ela tá diminuindo aí mais na metade do preço. Agora virou. Depois que virou, não tem mais jeito. 99,90 pra Luciene. 80,90 pra Lourdes. Coloca a música de... Que rufem os tambores aí. Não é a música, né? Os tambores. Nessa vez é só. Bora ver. Ei! Seguinte, você tá em casa me assistindo. Você diz, ai, Sam, eu sei todos os preços normais em Paraíba. Eu quero participar. Quero tá aí com você. Quero tá na TV Tambaú. Que é a sua casa, né? A sua segunda casa. Eu vou te dizer como é que você faz. Você entra lá no nosso Instagram agora. Arroba TV Tambaú. Vai aparecer esse símbolo aqui do qual é o preço. Uma foto do qual é o preço. Você só vai colocar lá. Eu quero. Eu quero participar. Eu quero. Tô aqui. Beleza. Show. Me escolham. E aí a gente vai fazer aquele sorteiozinho básico de Instagram. Se você for sorteada, você vai estar aqui semana que vem. Olha que bacana. Vai se divertir muito. Concorrer a um premarço do Armazém Paraíba. E agora eu vou deixar de enrolar. Meninas, virem o preço novamente, por favor. Virei o preço. R$ 80,90 para Lourdes. R$ 99,90 para Luciene. E vamos ver quem se aproximou mais. Luciene. Aê, Lourdes! Olha, 45 do segundo tempo, a Lourdes fez um ponto. 5 para Luciene, 1 para Lourdes. Agora a Luciene escolhe o produto que você quer. Ainda temos o espremedor de laranja, som, fogãozinho aqui e a caixa térmica do Armazém Paraíba. Espremedor de laranja. Vamos lá. Espremedor de laranja da Britânia. Lembrando a vocês que o produto da Britânia, super conceituado aqui. É uma marca que já vem há anos fazendo sucesso no mercado de eletrodomésticos. Lourdes e Luciene. Luciene já virou o preço, R$ 79,90. A Lourdes também virou R$ 90,90. Eu vou pegar aqui o precinho. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. R$ 82,80. Diretor, ponto para a Luciene. Luciene, a grande vencedora do Corpo Presta de hoje. Ai, Lourdes. Lourdes, deixa eu dar um abraço. Deixa eu agradecer aqui. Muito com a presença. Obrigada também. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Obrigada por participar do nosso Corpo Presta. Obrigada por assistir nosso programa. Viu? Sinta-se em casa sempre, porque tá na Tambaú. Tá em casa. E o Rodriguinho, do Armazém Paraíba. Esse é o Dieguinho. Dieguinho. É, Dieguinho. É, Dieguinho. Dieguinho. Dieguinho, vem cá, Dieguinho. Vem cá, que eu vou chamar aqui. Vem cá, Luciene. Eu sou mais feliz do que é o Rodrigo. Ele é. Dieguinho, essa é a Luciene, vencedora de hoje. Luciene, obrigada. Parabéns, parabéns. E tá aqui. O bom foi acontecer isso aqui, porque o pessoal acha que é tudo caro, mas não. Mostrou que o armazém vende barato. Viu? Viu que elas colocavam o preço que achavam e aí acabavam baixando, porque eu dava aquela insistência. É, no Armazém Paraíba. Pois é. Vale a lembrança. E a gente trouxe aqui uma chapinha de cabelo pra ficar mais bela do que já é e aproveitar aí, ó, da Mundial. Menina, cerâmica, aquela que não, aquela que não prejudica o cabelo, viu? Arrasou. Obrigada, gostou? Gostei, amei. Obrigada, viu? Obrigada a vocês e obrigada pela oportunidade. Ai, que coisa boa, meu Deus do céu. Esse aqui foi o nosso, qual é o preço de hoje? Obrigada. Diaguinho, depois desse negócio aqui, desse qual é o preço, a galera não tem mais dúvida, né? Não tem dúvida. Barato fiado, só o armazém para ele. Só o armazém que tá aqui atrás, aqui, ó. Não, aqui é barato fiado. Tudo perfeito, casando tudo, lindo, lindo, lindo. Menino, em falar em casando tudo, galera que vai casar, olha que dica massa aqui. Forno micro-ondas e o fogão. Vou começar logo falando do forno micro-ondas. Esse aqui é da Panasonic, 21 litros, tá? Lindo, moderno. Já vem com cinco receitas automáticas aqui no painel, certo? Para fazer pipoca, enfim, tem várias receitas. Clicou, ele já vai no ponto certo, já. Que massa, galera. O tempo certinho e para poder fazer, viu? Lindo, grande. Olha só. É da Panasonic e está com precinho especial hoje na nossa loja. Coloca na tela para o pessoal de casa acompanhar. Forno micro-ondas por apenas R$ 349,00 à vista. Bom demais. Ou R$ 12,00 de R$ 34,90. E aí, Saminha, bom? Quando a gente frisa a marca aqui, às vezes, talvez quem esteja assistindo não entenda, mas é porque a gente sabe que a marca é primordial, né? É verdade. Se você comprar um eletrodoméstico de qualidade com a marca boa, você vai ter aí, sem dor de cabeça, para uns bons anos na sua vida. É verdade, é verdade. No armazém você vai encontrar várias marcas com vários produtos. Pois é, agora esse aqui que é a minha marca querida, né? Esse aí, Saminha, olha, eu já trouxe aqui. Saminha já contou a história dela, já passou anos e anos com o fogão. 20 anos. Olha, 20 anos com o fogão da Esmaltec, viu? Esse aqui é com acendimento automático, forno auto-limpante, tá? Ele é lindo e prático demais e o bom de tudo. Esse produto que a gente está anunciando, se você for hoje na nossa loja, já leva na hora, já vai para casa feliz da vida, viu? Baixamos o preço também, coloca na tela, no barato enfiado do armazém, por apenas fogão quatro bocas, R$ 399,00 à vista ou parcelinhas de R$ 39,90. Diego, hoje é sabadão, quem ainda não teve tempo de comprar, tá querendo comprar, a gente ainda tá naquele lance, né? Que quem ainda não comprou o presente da mãe, eu ainda tô nessa luta, né? Eu digo aqui todo dia essa batalha, porque eu ainda não ganhei, viu? É. Só dizendo, viu, filho? Eu ainda não ganhei, então passa lá no Armazém Paraíba. Igor. Igor, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude. Me ajude. Quem ainda não teve tempo de ir, como é que faz? Olha, pode passar no Shopping Mangabeira, certo? Que é aberto até às 22 horas. E no domingo também, amanhã, estaremos de portas abertas, você pode passar na loja dos bancários, no Mangabeira da José Fataveira, no Shopping Mangabeira, Geisel, Santa Rita, Bahia, essas lojas vão estar de portas abertas, viu? Mas aproveita o sabadão, todas as lojas com essa super promoção. Pessoal de Pato também, tem o Pato, são quatro lojas agora em Pato, viu? Jura? Quatro lojas, tem três no centro e agora no Pato Shopping, lá também, é aberto até às 22 horas. Então aproveita, que barato e fiado são no armazém. Barato e fiado são no armazém Paraíba. Tudo certo, não dá errado, vai descansar, bom final de semana. Aproveita. Valeu, você também. Até segunda, meu amor. Gente, ó, já agradecer o carinho, a audiência de vocês.